Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que nove acordos de cooperação são firmados entre Brasil e Japão. Entre eles, investimentos de 500 milhões de dólares para ampliação da indústria naval. E também aprovadas medidas para que municípios da região do semiárido tenham juros mais baixos na contratação de crédito rural e assistência técnica. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!